Seu sangue, sua cruz Me leva de volta pra mim Sua morte, sua vida As trevas que já desceu Teu amor me conquistou Loutou por eternos perigos O céu se rastrou, sua luz me brilhou Sua glória até cumpriu Mais que vencedor eu sou Mais que vencedor eu sou Aqui na sala do trono é só Eu quero ir pra lá Que ser um novo eterno caminhão Mas sei que na sala do trono é só Eu quero ir pra lá Que ser um novo eterno caminhão Seus pés, sua cruz Me levam de volta outra vez Sua morte, sua vida As levas, o chão venceu Venceu, o mundo me conquistou Sou eterno devido O céu se rastrou, sua cruz em mim brilhou Sua glória me torneu, nosso vencedor Eu vou, não sou, não sou, não sou... Eu sou, eu sou... Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo, eu vivo o caminho Eu sei que na sala do trono Eu quero ir pra lá Pelo novo, eu vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo, eu vivo o caminho Eu sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo, eu vivo o caminho Sei que na sala do trono está Eu quero ir pra lá Pelo novo, eu vivo o caminho Eu sei que na sala do trono Eu quero ir pra lá Pelo novo, eu vivo o caminho Pelo novo, eu vivo o caminho Pelo novo, eu vivo o caminho